O candidato a governo de Minas Gerais Antônio Anastasia do PSDB fez campanha no sul de Minas nesta segunda-feira. Em passos o candidato se reuniu com lideranças políticas, prefeitos da região e simpatizantes. Anastasia chegou ao parque de exposições acompanhado de candidatos a deputado estadual, federal e ao senado. Por cerca de duas horas os candidatos discursaram e apresentaram propostas para o desenvolvimento da região sudoeste. Anastasia disse que é preciso criatividade para fomentar o desenvolvimento econômico da região. Nós vamos criar uma política muito agressiva, positiva para trazer empresas para Minas Gerais e estimular as atuais a crescerem, não só no campo tributário, mas sobretudo no ambiente de segurança, de criatividade e de confiança no próprio governo. Aqui mesmo em passos, como você menciona, não só temos uma grande bacia leiteira, temos a agricultura, mas temos também as confecções e a indústria moveleira que vai avançando bastante. Então temos alternativas, mas temos que ser criativos, não só a indústria do açúcar, mas outras alternativas, inclusive utilizando as universidades para termos aqui empreendedorismo. Questionado sobre como irá resolver os atrasos dos repasses às prefeituras e o fracionamento do salário dos servidores, o candidato disse que levará um tempo até colocar o governo de volta aos frios. Na realidade, esse é o grande problema. Nós temos que hoje, de maneira muito triste, o governo está dando calote nos municípios, não está pagando aquilo que a parcela devida aos municípios. E por outro lado, não paga os servidores em dia. Na realidade, o que acaba publicando é uma tabela e não cumpre a tabela. Então nós vamos tentar de maneira muito enfática, corrigir essas duas distorções. Eu tenho avisado de maneira muito leal e muito franca aos eleitores, ao povo de Minas, que isso não é mágica, não será do dia para a noite, é um processo. Já fizemos uma coisa parecida em 2003, quando avançamos e colocamos em ordem as finanças do Estado, pretendo fazê-lo novamente, num trabalho com equipe técnica, muito preparada, muito profissional, cortando as despesas do Estado, que são muitas, e ao mesmo tempo mudando o ambiente econômico para trazer mais empresas, gerando empregos e gerando receita para o Estado. Anastasia disse ainda que não pretendia concorrer ao governo de Minas. Não era minha pretensão candidatar-me novamente, tendo em vista que fui governador em 2010, 14, acredito que tenha feito um bom governo, saí bem avaliado, fui eleito senador, estou no meio do mandato do Senado. Mas a situação de Minas chegou a tal modo que o dever cívico me chamou, não como salvador da pátria, porque isso não existe, mas para liderar um processo, uma equipe técnica, preparada e repetir, mutatismo, tantos que eu fizemos em 2013. Claro que naquela época tínhamos uma gripe, hoje é pneumonia dupla, mas vamos trabalhar com muito afinco para que o Estado volte aos trilhos e façamos a sua reconstrução. O presidente da MEG e prefeito de Piuí, Deco de Melo, entregou ao candidato um ofício com as demandas da região sudoeste. É, nós já fizemos isso com os deputados, naquele bate-papo nós tivemos com as nossas representantes, né, que é os deputados, senadores, né, e os candidatos também. E a mesma reivindicação que nós fizemos para os deputados, nós fizemos para o governador, né, para obras inacabadas da região, enfim, várias situações, né, que nós precisamos do respaldo. Segundo o vice- presidente da MEG, prefeito de Passos, Renatinho Ourives, a principal demanda é o pagamento dos repasses atrasados aos municípios. A gente vê de que maneira que ele vai tratar essa dívida do desgoverno anterior que aconteceu no nosso, nosso mandato aí. Eu acho que todos os prefeitos estão sofrendo com isso, com repasses, entendeu, que não aconteceram. Eu aqui no município de Passos mesmo, eu posso colocar vocês, são quarenta e cinco milhões de reais que o estado deve para o município de Passos, que isso faz a diferença na situação mais grave do município, que é hoje atendimento à saúde, serviço do tapa-buraco e os pagamentos dos nossos servidores. participem do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp, trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Oeste FM, mandando sua sugestão, O que é isso?